Música Música Descobro Música Peso de isopor aqui do Xplode tá foda, viu? Vai achando que aqui tem peso de verdade não Tudo de isoporzinho, xará Cenário dos Chaves E o Shake Quem aqui tem? Música Música Mais um Boa Quatro Cinco, bora Seis Sete, vamo Duas Uma Vamo Vamo No Vamo Vamo! Vai! Três! Duas! Toma! Isso, era... Era homogeninho... É... Deca... E dura, eu acho. Contenta, vai! Mais uma! Vai, 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 vai! Vamo! 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 Dois! Tres! Vamo! Muito baixo! Vamo! Abriu o duplo, já era, tio! Vamo! 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 Dois, bora! Tudo seu! Três, bora! Nada pros outros! Vamo! 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 Vamo!